Bom rapaziada, recentemente aconteceu uma coisa muito bizarra, mas que muito que comum, ser escamado, essa é a realidade. Muitas pessoas comentam aqui nos vídeos, às vezes mandam mensagem para mim no Instagram, etc, perguntando, Dn, mano, eu fui escamado, o que eu posso fazer para a gente tentar recuperar, é possível recuperar as skins? Hoje eu vou passar para vocês uma mini aula sobre isso aí, tá bom? Que é uma das coisas que estão afetando muitas pessoas dentro do CS2, que é o famoso API Scan. Hoje aconteceu um fato, um amigo aí de stream, né? Não assim amigo conhecido ou coisa do tipo assim, mas faz live de CS, então para mim eu considero um amigo de stream, né? E o canal dele se chama Stay, tá bom? Ele foi literalmente escamado, tudo começou basicamente por uma ex-funcionária da Valve conversando com ele. Basicamente, estava conversando, etc, explicando que sua conta possivelmente foi vasculhada ou basicamente invadida e precisava tomar algumas decisões. Não tem como, doido. Como que ela se auto-adicionou na sua Steam? Essa é a... Olha, ela acabou de mandar. Dias, que verificou seu iPhone, Steam Comunite e tal. Eu sou a Beatriz, departamento de fraudes e suporte de Steam com a tarefa de dólar em relação ao problema com sua conta. E aí? Que daí pra frente tudo desencaminhou, tudo desembolou e, cara, impressionante. Ó, eu sou a Beatriz, departamento de fraudes e suporte do cliente Steam com a tarefa de dólar em relação ao problema com sua conta. Embora você seja atualmente em período probatório, não há necessidade de se preocupar, pois tudo será corrigido. Agradecendo a sua cooperação, a sucessão dos respostos envolvendo esse problema de forma colaborativa. É fundamental compreender que estou aqui para ajudar ele a resolver o seu caso nessa etapa competitiva de evitar necessidades de processos judiciais. Quê? Permita-se, permita-me fornecer uma explicação sobre o Steam Comunite e tal. Depois de analisar minhas mensagens, você poderia fornecer uma resposta e tal. Reconhecendo que você viu uma mensagem, por favor, me forneça uma resposta e vai postar oi. Tá. Olha aí. Ok. A Steam não manda mensagem assim. Ela manda notificação pra começar. Parece que você já assistiu o site de negociação de terceiros, correto? Olha o seu... Vai ser, manda o rumo da live. Para essa vacina você pode transferir para sua conta secundária ou para a conta de seu amigo. Qualquer garantia, segurança deles. Não, calma aí. Ele disse que eu posso transferir os itens. Inventário. Eu tenho acesso ao meu inventário agora? Não tenho, né, mano? Não, mas tenta me mandar uma trade que eu vou tentar acessar pelo meu celular e liberar, entendeu? Me manda uma trade pegando todos os meus itens. Pelo menos a faca. Tenta fazendo a faca direto aí. Eu estou conseguindo puxar teu site. Vai fazer oferta, entendeu? O sistema... Fazer propósito. É. O sistema será realizado em cinco minutos, mano. Eu não tenho confirmação. Tenho. No Steam Guard lá. Antes de você confirmar, ver se é essa conta mesmo dele. É, confirmei, mano. Mano, é... Nossa, eu já confirmei isso em V. Ah, eu não sei. Isso é no camado. Você quer cagar na pau, velho? Nossa, eu confirmei isso em V, velho. Olha lá, olha se tem alguma coisa. Mas aqui está Lion Weed. Lion Weed se registrou na Steam. Você são amigas um dia. Foi ele. Olha na sua conta. É isso mesmo, é isso mesmo. Que eu adicionei você agora, pô. Então, mas chegou aí. Olha isso, chegou aí. Olha em histórico, histórico. Você trocou... Olha lá, já fui aqui, ó. Ih, Jebanete. Putz, aí. Você é pra cima aí, eu estei. Aqui, ó. Você trocou... O nome do cara, é... Conjeba Noruque. Nossa, mano. Nossa senhora. Ao vivo, hein, rapaziada. Pra muitos, só vão falar que o cara é burro, que o cara deu mole, entendeu? Alguns vão falar que o cara não teve noção. Mas, mano, você numa situação dessa, infelizmente, é difícil você saber o que está acontecendo. Porque, no caso deste scan, que foi feito ao vivo, basicamente, mostrou todos os tipos de dados, tudo bem parecendo que verídico, essa realidade. Realmente, provou mais ou menos quase tudo. Mas, por quê? Aí que vem o porém. E eu vou te explicar neste vídeo. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim. O canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe. Não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade. O K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Quando você... Primeiro, eu vou te explicar o que é API Skin, ou API Key. API Key é o seguinte, funciona da seguinte forma. É uma chave onde as pessoas têm acesso pra pegar algumas informações da sua conta, até mesmo mudar nome, essas coisas assim, etc. Da sua conta. Ela muda nome, exclui amigos, adiciona amigos, que foi basicamente o caso do Stay. Essa pessoa que hackeou ele, que basicamente... Hackeou não, né? Que basicamente escamou ele, tirou todos os amigos dele, adicionou um supostamente produtor, dono da Valve lá, não sei o que lá, suporte da Valve. Ó, galera, resumindo. Não caia nisso. A Valve não vai chegar em contato com você e vai falar... Eu sou a Beatrice Haltreis, do departamento de fraudes do suporte ao cliente Steam, com a tarefa de ajudá-lo em relação ao problema com sua conta. Embora esteja tudo atualmente em período probratório. Não há necessidade de se preocupar, mas tudo será corrigido. Agradecemos sua cooperação e solicitamos sua resposta para resolver esse problema de forma colaborativa. Como vocês podem ver, galera, esse é um golpe, um scan, muito bem aplicado. Isso que é complicado, tá? Realmente, porque foi um golpe muito bem aplicado. Mas, Tadene, como que ele esteve acesso, basicamente, à conta dele? Como que ele esteve... Como excluir os amigos dele, etc? Bom, neste caso, a API Key dele foi exposta. Como assim exposta? Você tem uma API Key na sua conta. Todos têm API Key. Então, quando você, basicamente, loga em qualquer site, ou seja, você fornece a API Key para esse site para ficar facilitando o envio de uma skin, de uma trade, do que seja. Resumidamente, fica fácil para o site e é de extrema importância, sim. Mas o problema está todo quando você disponibiliza essa API Key para um site que não é o certo. Eu vou te dar exemplo de alguns sites que já foram copiados, como Keydrop, não sei o que lá. Às vezes você vê aqui um vídeo do YouTube divulgando algum site que seja aí, aí acaba que você vai no Google, pesquisa, etc. E, às vezes, costuma, de um site, pô, ter alguma letra faltando, algum negócio faltando, que é, basicamente, um site fake. Então, você acaba entrando, fornecendo essas coisas para eles. Eles, até então, não têm acesso nenhum à sua conta. Mas, basicamente, eles vão fazer você mesmo dar acesso à conta. Como assim, Dane? Vamos lá. No caso aqui do Stay, basicamente, ele logou tudo certinho, fez tudo certinho no site lá. Depois, enquanto ele estava jogando, o Scammer, basicamente, invadiu a conta dele. Trocou nome, trocou tudo que tinha que trocar, tá bom? E aí, se passando para um funcionário da Valve tentando ajudá-lo, certo? Só que, o que acontece? Neste caso, o Scan agora está um pouco mais difícil de acontecer. Por qual motivo? Porque, agora, a Valve, basicamente, te dá duas horas bloqueado de qualquer troca, a partir do momento que você faz a troca de uma letra sequer no nome, uma foto ou coisa do que eu tive. Então, isso aí é uma proteção de Scan, basicamente, para acabar com a API Scan. Isso, basicamente, foi um pontapé para acabar os Scams. Mas, de lá até cá, muitas pessoas foram escamadas e está, até hoje, sendo escamada, entendeu? Como funciona, Danny? Basicamente, quando você, tipo assim, ele vai fazer a historinha dele ali, o Scammer, né? Vai tentar entrar na sua mente, ah, não, mas é porque sua conta foi invadida. Ah, não, porque está acontecendo um bug. E ele, basicamente, vai te dar a oportunidade de transferir a sua skin para um amigo. Aí, você vai pensar, pô, beleza, né, mano? Estou transferindo para um amigo. Não tem problema algum eu transferir a minha com... As minhas skins para a conta de um amigo que, depois, ele me repassa quando estiver tudo ok. E, até aí, então, ok, certo? Só que o problema todo vem a partir deste momento. Quando, quando a gente vai, vai prosseguir na conversa, etc. Ele tem vários amigos em Cal que ele está jogando. E, basicamente, ele manda todos os seus itens para aquele amigo, certo, da Cal. Ok. E aí, tudo bem. No caso, agora faltava só ele aceitar na Steam. Neste meio tempo que ele vai aceitar na Steam, o Scammer troca a trade para uma trade com ele próprio, tá bom? Com o nome dos amigos, com tudo dos amigos, a foto dos amigos, tudo certinho. E ele, simplesmente, cancela a proposta do amigo real. E, basicamente, só fica esperando o Stay aceitar, no caso. E o Stay aceita sem querer, de certa forma, sem conferência nenhuma, tá bom? E acabou tomando um Scam grandíssimo. E o que eu passo para vocês nessa brincadeira? Nessa brincadeira, não. Que é algo sério. Que, mano, fiquem ligados, entendeu? Tem como você recuperar essa skin? É impossível, mano. Bom, se você chegou até essa parte em busca de como saber se é possível recuperar as skins, é muito mais difícil. Vou te dar um exemplo. No caso do Cachorro 337, ele conseguiu, sim, tá, né? Recuperando as skins. Mas como? Basicamente, pegando todos os dados do Scammer, literalmente. Pegando CPF, código, onde o cara morava, número de conhecidos. Isso também foi graças a vocês mesmo, que são viewers dos nossos canais, né? Que, basicamente, conseguiu buscar, com a ajuda de todos, a gente conseguiu pegar diversos dados desse Scammer. E, basicamente, o Cachorro 37 fez uma ligação para o Scammer e, mano, deu muita merda. Ele acabou que devolveu tudo certinho. Mas isso são casos únicos, tá bom? Isso são casos únicos. Não quer dizer que você vai ser escamado hoje. Ah, vou entrar em contato com o DNX, vou entrar em contato com o Cachorro. Mano, não é assim, rapaziada. Sinto muito que não é assim, tá bom? Mas, se você tiver uma sabedoria certa e saber chegar lá, saber conversar, vocês vão, sim, tentar ter uma mínima possibilidade de recuperar. Mas, mano, é o que eu tô falando pra vocês. O que eu quero que vocês façam, rapaziada, é que é o seguinte. Estou aqui no meu monitor. Aqui é a www.steamcommunity.com.dev, tá bom? Aqui, galera, você, basicamente, pode até colocar em português, se tiver em inglês, certo? Documentação de Web API Steam, tá bom? Obetendo uma chave da Steam Web API. Todas APIs da Web da Steam requer o uso de chave, no caso, todos os sites. Galera, eu recomendo que todos os sites que você for entrar, às vezes pode parecer bobagem, mas a gente deixa o link na descrição, às vezes, para propriamente não ocorrer esses problemas. Então, se você tá tendo algum problema de achar um site, clica aqui no link da descrição, mano. Vai direto, certinho, o link todo organizado e seguro, tá bom? Pra você não perder seus itens de bobeira, tá bom? E aqui, galera, o que que acontece? Tem essa opção, você pode adquirir um preenchimento desse formulário. Eu vou clicar aqui pra vocês verem. Aqui, basicamente, tá a minha chave API do Steam. Mas você tem essa opção de revogar a minha chave Steam. Você, primeiro, você pode criar a sua chave API Steam. Você precisa criar uma chave API Steam pra entrar nos sites, etc. Então, você tem que ter essa chave. Mas agora, vem nesse site aqui, literalmente nesse site aqui que tá escrito, API Key, tá bom? Tudo certinho, não pula nenhuma letra. Escreve dessa forma aí no seu URL, tá bom? E você vai pra esse site. E nesse site aqui, você vai conseguir ver se sua API Key está ok. Se foi a API que você colocou, você pode clicar e colocar o nome que você quiser do domínio, tá bom? No caso aqui, ó, vou revogar a minha chave API Steam. Depois, eu só simplesmente vou colocar o nome do domínio, parará, parará. Tá bom? Aceitar os termos e eu vou registrar uma nova chave API Key. Se caso você tiver com a sua API Key corrompida, tá bom? Corrompida ou exposta, né? Essa é a realidade. No caso, eu só tô aqui com a API Key normal, mas só que eu vou registrar uma nova, tá bom? Eu preciso confirmar pelo autenticador móvel, tá bom? Porque aí, a segurança tá aí, tá bom? Basicamente é isso, galera. Vocês fiquem ligados sobre todos esses negócios de API Key, API Steam, etc. Tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.